E aí pessoal, tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Vitor Santo e esse daqui é meu canal. Hoje eu vim separar o espaço por aqui pra estar dando algumas dicas pra você que quer organizar o seu feed do Instagram, quer deixar ele mais harmônico pra conseguir mais seguidores, mais engajamentos, mais likes, mais comentários. Então eu vim soltar umas dicas que eu uso pra estar inspirando vocês na criação do seu feed, do jeito que eu faço, do jeito que eu tô fazendo ultimamente, tá dando muito certo. Mas enfim, se você não for inscrito por aqui ainda, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei nesse vídeo, porque vai me ajudar muito a divulgar esse canal, a divulgar esse vídeo aqui. Sem falar que você vai fazer parte também da família e vai estar recebendo todos os conteúdos que eu vim soltando por aqui no canal. Então já se inscreve aqui embaixo, clica no botão inscreva-se, deixa o seu gostei, clica no sininho também pra estar recebendo as notificações, que quando eu postar vídeos aqui novos, você vai estar recebendo em primeira mão. E agora sem mais enrolação, deixa eu rodar a vinheta pra gente começar a pegar tudo no detalhe, pra você estar crescendo lá no Instagram, pra estar ganhando muitos seguidores. Então roda a vinheta! Quem me segue lá no Instagram sabe que eu tô a todo tempo tentando organizar meu feed, deixar ele mais harmônico, pra deixar aquela coisa mais bonita, pra tentar conseguir mais engajamento, mais seguidores. E eu sempre recebo algumas perguntas de novos seguidores, sabe? E acabam me enviando directs por lá. Perguntas de como que eu arrumo meu feed, como que eu faço pra ter aquele feed. Inclusive eu vou deixar alguns feeds aqui meus pra vocês verem, né? Algumas mudanças que eu fiz no meu feed. Eu decidi separar algumas dicas bem simples, mas são bem eficazes assim, pra você estar deixando o seu feed mais harmônico na hora de você fazer suas fotos, na hora de você organizar o seu feed. Porque vai abrir mais sua mente pro lado fotográfico e tudo mais. E só lembrando, se você não me segue no Instagram, não se esquece de me seguir por lá. Meu Instagram é esse que tá aparecendo aqui embaixo. Passe na minha última foto e comente em vir pelo canal do YouTube, que eu quero estar conhecendo você, conhecendo seu feed, curtindo suas fotos, te stalkeando por lá. Então me segue, meu Instagram é esse daqui. Bom, e a primeira coisa que eu fiz no meu feed, pra estar revitalizando o meu feed, digamos assim, é escolher um tema. Escolha um tema pro seu feed. Caso você queira aí começar um novo feed, escolha um tema pra ele. Seja ele de viagem, de moda, de arte, seja lá ele o que for. Porque é a partir do tema que você vai conseguir dar sequência nas dicas que eu vou dar mostrando aqui pra vocês. No caso, meu tema, eu escolhi o meu tema pra ser moda, como eu tenho um blog de moda e gosto dessa área. Quis fazer meu feed, o tema do meu feed com moda. Então eu tô sempre fotografando looks e fugindo um pouco daquelas fotos Tumblr, focado mais na foto Tumblr, sabe? Eu tento mais focar no lado fashion da coisa, né? Então escolha um tema pro seu feed. Tá, e agora que você escolheu o seu tema, o do feed do seu Instagram, já escolheu o seu tema, já sabe quais fotos que você vai fazer. Ou então se você quer dar continuidade com as fotos que você já tem no seu feed, o próximo passo é pra você fazer o quê? Extrair a sua paleta de cores do seu feed, sabe? E pra isso tem um site chamado Color Cooler, acho que se fala assim o nome dele, não tenho certeza. Mas ele extrai a sua paleta de cores do seu feed, baseado nas suas últimas fotos. Ele vai pegar as cores mais evidentes, assim, do seu feed, no caso, o fundo das suas fotos, né? É bem simples de você acessar esse site, você vai estar acessando aí. É só colocar o seu usuário do Instagram e pronto, ele vai extrair uma paleta aqui com 6, 12 cores, na verdade. Eu extraí a minha aqui pra vocês verem. Vou estar colocando na tela. Eu extraí as minhas cores. Eu decidi criar um feed baseado nessas cores aqui, com as cores mais neutras, com cores puxadas por marrom. Se você reparar aqui no meu feed, vou estar entrando no meu feed pra vocês verem. Os pontos de foco da minha foto vão dizer assim, pra ficar mais simples, pra vocês entenderem. Se você reparar no meu feed, nas minhas fotos, eu procuro fotografar em chão com essa tonalidade mesmo da paleta que vocês viram. Tons de marrons, algo mais bege, mais clarinho, mais creme. Pode reparar nas minhas fotos que o chão vai ser sempre essa cor. Dou continuidade nas minhas fotos assim. Então pode ser parede, pode ser o chão. Isso daqui não é pra você fazer, tipo, uma foto exatamente com todas essas cores, sabe? É só mais um detalhe que pode estar na sua cena, na cena da sua foto. Como já falei, pode ser o chão, pode ser, sei lá, uma árvore, pode ser um objeto. Depois de você saber qual é a sua paleta de cores que tá no seu feed das suas últimas fotos, que no caso é essa daqui, as minhas, então essa vai ser a cor primária, vamos dizer assim. Agora a gente vai pra cor secundária do nosso feed, né? Que é a cor que vai ficar destaque assim que todo mundo abrir nosso feed. Que no caso eu escolhi a cor vermelha, escolhi o laranja também e escolhi o azul em algumas fotos. Vocês vão ver no meu feed que tem muito disso, tem muito vermelho, laranja e azul. E basicamente você vai fotografar, fazer fotos com essas peças de, sei lá, de roupas, com objetos, com cenários, com essa cor, sabe? No caso eu posso fazer o que aqui? Aqui tem, digamos que aqui poderia ser um fundo azul, o chão meio marronzinho, que é da paleta de cores que eu extraí. E aqui eu posso estar com a camisa vermelha, pronto. Essa é a minha paleta de cores que tá no meu feed, que eu escolhi pra destacar meu feed. E a dica foi essa, a segunda dica foi essa. Então vamos pra terceira dica. E essa terceira dica todo mundo tá cansado de ouvir, né? É sempre pra quê? Pra usar o mesmo filtro, o mesmo preset. Inclusive eu tenho uma loja de presets, se você tá precisando de presets pra tá organizando suas fotos, organizando seu feed, visita lá meu site. Meu site é esse daqui. Tem várias coleções de presets pra vocês comprarem, que eu criei pra disponibilizar pra vocês. E é uma loja bem bacana, sempre rola promoções por lá, então visita aqui, tem uns presets bem bacana. Então é isso mesmo, é simples. Usar o mesmo filtro, seja de aplicativo, seja preset. Você pode também usar o quê? No máximo dois filtros no seu feed, sabe? Mas o que eu aconselho é não deixar esses filtros tão juntos, tipo, fazer um, depois outro, um e outro. E se você for usar o segundo filtro também, procura usar um filtro que seja um pouco parecido na tonalidade das cores, sabe? Que não modifique tanto assim, que fique tão diferente do primeiro filtro. A quarta dica que eu quero dar pra vocês, todo mundo já sabe dessa dica, mas deixa eu esclarecer mais um pouco aqui. Nunca coloque foto de selfie embaixo ou em cima de selfie, sabe? Tente espalhar suas fotos. Em breve eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês de como que eu organizo meu feed na real, na pura verdade, pra vocês verem assim o passo a passo. Mas é basicamente isso, não coloque suas fotos iguais, que sejam parecidas do lado da outra, ou em cima ou embaixo dela, sabe? Porque fica bem esquisito. Então a coisa que eu indico pra você é você fazer o quê? Pegar foto respiro. O que são fotos respiros? São esses tipos de fotos aqui, com fotos de detalhes, de produtos que você tem em casa, sei lá, de óculos, de alguma peça de roupa. É bem simples de você fazer esse tipo de foto. No Pinterest tem várias inspirações pra vocês verem também, vou deixar algumas aqui pra vocês verem. Você vai intercalando, colocando umas fotos respiro, uma selfie, um look, sabe? Porque assim fica bem mais suave o seu feed, dá mais leveza. E é uma ótima dica também pra você organizar seu feed com foto respiro. E a próxima dica, todo mundo já sabe, mas acho que não custa nada eu colocar aqui, né? Vai que apareça alguém que não saiba ainda desse aplicativo. Que é, organize seu feed com o aplicativo de preview, sabe? Pra você ver como que vai ficar o seu feed. Todo mundo já conhece esse aplicativo aqui, que é o Unum. É bem fácil de usar, se você só loga na sua conta aqui. E ele vai mostrar as últimas fotos do seu feed. Então você consegue organizar sua foto, ó. Você consegue mexer pra um lado ou pra um outro, você vai adicionando foto. Pra você ver como que vai ficar no seu feed quando você postar. E é bem simples de usar. Usem o Unum pra organizar seu feed. É bem simples, todo mundo já sabe, né? Depois de você saber o seu tema e a sua paleta de cores, qual cores você vai usar no seu feed. Uma coisa que ninguém fala aqui no YouTube, que eu vou falar agora pra vocês. Faça um mood board. O que é um mood board? É o quê? É um painel de inspirações. Você escolheu o seu tema? Um exemplo. O meu tema do meu Instagram é um estilo mais vintage, uma moda mais vintage, sabe? Então o que você vai fazer? Você vai abrir algum aplicativo, pode ser o PicsArt. E você vai colar várias fotos do seu tema. Procure as inspirações num tema que você escolheu que não sejam tão óbvias. Tipo, não vai pegar um look de uma pessoa e você vai lá e faz a mesma pose da inspiração que você separou, sabe? O que você vai fazer é o seguinte. No meu caso, eu decidi fazer um feed no estilo mais vintage e mais anos 90, com um estilo de moda e tudo mais. O que é que eu fiz? Eu peguei um mood board, peguei um espaço de foto e fui colando várias inspirações. O que é que eu colei lá? Que lembra muito o estilo dos anos 90, dos anos 80. Eu coloquei All Star, eu coloquei xadrez, coloquei uma menina, coloquei jaqueta, alguns estilos de cores que lembram os anos 80, 90. Aí sempre que eu não vou fazer fotos na rua, eu sempre dou uma olhada pra ele. Ou então uns dias antes, uma semana antes de fazer foto. Que roupa eu vou usar? Eu dou uma olhada. Mas eu não uso a roupa que tá aqui no mood board, sabe? É só pra abrir a sua mente. Pra você ver o que você tem no guarda-roupa e tudo mais. Mas é isso, faça um painel de inspirações com coisas não muito a ver pra você copiar, sabe? Coisas bem... Enfim, eu vou colocar aqui meu mood board que vocês vão entender basicamente como que funciona. A outra dica que você tem que fazer, com certeza, é seguir perfis que se encaixam no seu tema, no tema que você escolheu pra tá fazendo o seu feed. Perfis que vão servir pra você de inspirações. Se você decidir fazer um feed com tema de viagem, vai lá seguir aqueles perfis de viagem. Se você fez um feed de moda, quer fazer um feed de moda, segue aquelas blogueiras, assim, da sua cidade, pode ser também. Vai se inspirando com esses perfis que vai abrir muito a sua mente na hora de fotografar. Em questão de pose, em questão de roupas, vai abrir muito a sua mente. Então siga perfil de inspirações. Inclusive, se você quiser fazer um estilo mais vintage, é só seguir o meu. Meu Instagram é esse daqui. Eu sempre tô postando umas fotos bem bacanas por lá. E a última dica que eu vou dar pra vocês é... Tirem foto de todos os ângulos quando você for fazer lá na rua. Quando você sair pra fazer foto na rua, tira foto de todos os ângulos. Eu costumo fazer assim. Eu tiro uma foto do peito pra cima. Tiro uma foto da cabeça até na barriga, até na cintura, assim. E tiro foto do corpo inteiro, pegando a paisagem lá atrás e tudo mais. Porque quando eu tiver sem foto pra organizar o meu feed, eu vou ter essas possibilidades de ângulos pra tá organizando o meu feed, sabe? Então quebra muito galho quando eu tô sem foto aqui no meu celular. Então eu costumo pegar essas fotos que eu tirei de vários ângulos. Eu tiro foto assim do tênis, tiro foto dos acessórios. Porque quebra muito galho pra tá organizando. Isso vai vir muito de foto de inspiração. Inspiração não, de foto de respiro. Esses ângulos assim ficam belas gais pra foto de respiro. Então fica a dica. Vai dar muito certo. Sempre quebra o meu galho. Então pessoal, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Não se esquece de se inscrever no canal também. Deixar o seu gostei. E comentar aqui embaixo algum assunto que você queira que eu traga aqui pro canal. Pra tá ensinando vocês, sei lá. Tentando ajudar vocês com o seu feed do Instagram. Com o estilo de fotos. E eu tô aqui pra ajudar vocês muito. E é isso. Até a próxima semana. Até o próximo vídeo.